Música É muito bom estar aqui Amém É sempre uma alegria, uma festa estar com os irmãos Amém A palavra de hoje É a palavra conclusiva Embora irmãos, para ser franco Nós não concluímos o livro de Romanos Tem muita coisa para falar ainda Então nós vamos começar na semana que vem A conferência na instância A conferência internacional de março De 2019 Vamos ter um total De 16 mensagens Então para os irmãos já Estou dando isso aqui Uma prévia para os irmãos Vocês estão recebendo de primeira mão Então nós vamos ter Quatro mensagens iniciais Com Pedro Dong E ele vai Tentar concluir Romanos Depois nós teremos mais 12 mensagens Não vai ser em sequência Como da última vez Eu dar Um número de mensagens Do André Do Miguel Não Nós vamos nos intercalar De acordo com o encargo Que nós temos Eu vou falar Quatro mensagens De primeira Coríntios Miguel vai dar Quatro mensagens De primeira Coríntios E o André Duas mensagens De primeira Coríntios E o Pedro As últimas duas Também de primeira Coríntios Vai ser dele Depois nós vamos ter As conferências De Ribeirão Preto Brasília São Paulo E Piracicaba Não, não Piracicaba e São Paulo Em setembro que vai virar Então Mais oito mensagens Depois também De primeira Coríntios Cremos que vamos Concluir primeira Coríntios E para a próxima conferência Vamos para a segunda Coríntios Hoje a palavra Nós vamos dar Um apanhado geral Vamos descobrir Hoje e amanhã Todos os cinco Capítulos restantes Capítulos 12 Até 16 Antes de entrar No assunto Que é um assunto Bastante denso Vamos começar Com tons Mais light Tá Vamos abrir Com o espaço Cultural Espaço Cultural Vocês sabem Em que igreja Eu me reúno? Qual igreja Que eu me reúno? Monte Moro E qual é o tema Central Qual é o título Tema central Do último alimento diário? Qual que é? Muito mais Na verdade É o tema central De praticamente Salvos pela sua vida Mas o versículo É Romano 5.10 Se nós Quando inimigos Fomos reconciliados Com Deus Mediante a morte De seu filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos salvos Pela sua vida Então vamos lá Eu queria compartilhar Com vocês Quero compartilhar Com vocês O verdadeiro significado Da palavra Monte Moro Quando você tem Uma pequena quantidade De alguma coisa Você fala o que? Tenho Pouca Pouco Daquilo Quando você tem Bastante De uma coisa Que ele fala Tem um Monte Tinha um Muito irmão Tinha um monte De irmãos Então O muito É igual a Monte E como é que se fala Mais em inglês? More Então muito mais É igual a Monte Moro Gostaram? Monte Moro Monte Moro Piracicabano Falando Monte Moro É isso aí Bom, agora vamos falar Coisas mais sérias Tá? Fim do espaço Cultural Pronto Irmão, nós vamos Entrar no capítulo 12 Nós gastamos Todos os últimos meses Desde a conferência De setembro Do ano passado Abordando os capítulos 1 até 8 Quase não entramos Nos capítulos 9 a 11 Se bem que Foi abordado o capítulo 10 No qual Se fala de invocar O nome do Senhor Os capítulos 9 a 11 Falam da eleição de Deus Da seleção Da eleição de Deus Que Deus tem a sua Prerrogativa Que Deus tem a sua Vontade soberana E ele escolhe Quem ele quer Então ele escolheu Os judeus Mas depois Ele escolheu A nós Os cristãos Os filhos de Deus Do novo testamento Então existem Muitas teorias Sobre o que aconteceu Com Israel Vocês sabem que No capítulo 9, 10 e 11 Israel é descrito como Uma oliveira Na verdade em Mateus 24 fala Quando vocês virem Os ramos Da videira E também No antigo testamento Fala da oliveira Que é cortada Então a oliveira Tanto a videira A videira Representa A igreja Mas também A oliveira A figueira Também representa O povo de Israel E a oliveira também Então no capítulo Nessa sessão De romanos Fala que O povo de Israel É uma Oliveira Oliveira cultivada Oliveira boa E nós Éramos ramos Da oliveira Brava Nós não tínhamos Chance nenhuma Nós não tínhamos Parte No plano de Deus Nós éramos Os gentios Mas por causa Da rejeição De Jesus Por parte de Israel Deus O que Deus fez? Deus nos enxertou Na oliveira boa Uau Que privilégio Deus na verdade Cortou A oliveira Cortou A oliveira Ficou só Um tronco E Deus Nos enxertou Na boa Oliveira Mas vocês Têm que saber Daí Paulo Falou Porque os cristãos Lá naquela época Estavam um pouco Presunçosos Arrogantes Condenando Israel E desprezando Israel Daí Paulo Está dizendo Cuidado Nós somos Ramos enxertados A seiva A raiz A seiva Que vem da raiz Ainda vem de Israel Por isso que Nenhum país Nem nós Devemos criticar Israel O Brasil vai ser Muito abençoado Irmão Se preparem Porque esse novo governo Está se aproximando De Israel Toda a Bíblia fala Deus prometeu a Abraão Quem Abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E quando eu era Bem criancinha A minha tia avó A tia da minha mãe Que foi uma pessoa Muito importante Na restauração do Senhor Só que ninguém Conhece a história dela No tempo Do irmão Witness Lee Tá Ela foi pra Witness Lee O que M.E. Bárbara Foi pra Watchman Então Ela Veio para o Brasil E ficou Um tempo conosco Morando em Carazinho Em nossa casa E Jônada E Salomão Foram muito Instruídos por ela Na educação espiritual E ela Falava pra nós Sempre abençoar Israel Nas suas orações Orem por Israel Orem por Israel É o povo escolhido De Deus Abençoe Israel Bom De qualquer maneira O Israel É a Olivia Oliveira boa E nós somos Ramos enxertados Então existem Várias teorias De que Deus Quando veio Jesus Cristo O que Deus fez? Deus cortou a oliveira Boa E jogou fora E plantou uma nova oliveira Que é a igreja Não é isso não Isso tá errado Isso tá errado A segunda teoria É que Deus Deixou a oliveira boa Israel E plantou outra oliveira Então tem duas oliveiras Crescendo Não Isso também Não é o que a bíblia diz Então existem Todas essas linhas teológicas A terceira linha teológica É a linha teológica Que nós seguimos De acordo com a bíblia Que nós herdamos Dos irmãos E dos irmãos unidos Essa é a linha Que a bíblia fala É que só existe uma oliveira É a oliveira boa Que é Israel Deus cortou os ramos Da oliveira boa Porque eles rejeitaram Jesus Para abrir espaço Para nós sermos enxertados Mas um dia Quando Jesus voltar A oliveira boa Vai ser restaurada Essa é a restauração De Israel Então Essa é a situação Hoje Então todos esses Três capítulos Falam disso Falam disso Daí entra o capítulo 12 Até o capítulo 16 Na verdade O livro de Romanos Poderia ter terminado Com o capítulo 8 Seria o fim O que o capítulo 1 A 8 fala Fala de um homem Que é pecador Condenado por Deus Que vive em pecado Daí no capítulo 3 Fala de todos os pecados Capítulo 1, 2, 3 Fala de todos os pecados No final fala assim Todos pecaram E carecem da glória de Deus Ali fala como o homem Rejeitou a Deus O homem negou o nome de Deus E assim por diante E o homem foi Encerrado em condenação Da parte de Deus E a bíblia fala Não ajusta Nenhum sequer Então o homem carecia Da glória de Deus Da justiça de Deus E da santidade de Deus O homem estava condenado Não havia esperança nenhuma Mas daí entra a redenção de Cristo No capítulo 3 E no capítulo 4 Fala da sua morte Da sua ressurreição E no capítulo 5, 6, 7, 8 Fala do processo Pelo qual o homem passou O processo Pelo qual Deus Conseguiu alcançar O objetivo dele No homem Que ele criou E que se perdeu Lá no jardim do Éden Quando o homem pecou E que Deus Tentou restaurar Ao longo dos 4 mil anos Do antigo testamento E não conseguiu Daí Deus teve que enviar O seu filho O seu filho Jesus Cristo Para que pela morte Dele na cruz Ele pudesse realizar Por nós A sua redenção Através da sua propiciação Ele obteve por nós O perdão Dos nossos pecados A nossa justificação E a nossa reconciliação E nos tornou Filhos de Deus De pecador Nos tornamos Filhos de Deus Essa é a ênfase Do livro de Romanos A ênfase Do livro de Efésios É que nós Estávamos mortos E um morto O que que precisa? De vida Por isso que Efésios fala Ele vos deu vida Estando vós mortos Em vossos delitos E pecados Mas em Romanos A ênfase Não é a morte Não é que nós Estávamos mortos E sim que nós Eram os pecadores E a redenção De Cristo A salvação De Deus Nos tornou Seus Filhos Mas não é só filho Aí o livro de Romanos Fala Dos Diferentes Níveis de filhos Primeiro é um filho Infantil Recém-nascido Um filho inexperiente Que é o filho Tecnon Mas daí Com o crescimento Com a transformação Com a nossa santificação Com formação Pouco a pouco Nós Nos fomos Tornando Filhos maduros Que o termo grego Diz que é Diz que é Ruiós Então tem filho E tem filho Isso mostra Éramos pecadores Nascemos de Deus Nos tornamos filhos Nos tornamos filhos Tecnon Filhos imaturos Mas daí com o tempo Nos tornamos filhos Maduros Mas filhos maduros Ainda Não Não Era O objetivo De Deus O objetivo Final De Deus É nos tornar Seus Herdeiros Então Deixar bem claro Para os irmãos Que só ser um filho Maduro Não é suficiente Só atingir a maioridade Não é suficiente Eu já usei no passado Exemplos Eu até chamei Pessoas Irmãos Aqui na frente Para ilustrar Nós temos Dois filhos Um filho De 16 anos Outro de 20 anos O de 20 anos Já atingiu A maioridade O pai É um homem de negócios Está um pouco doente Está pensando Em passar os negócios Para os filhos Mas o filho Mais velho O 20 É um playboyzão Não quer saber Dos negócios do pai Só anda de Ferrari Bate a Ferrari Dá perda total E compra outro Só torra o dinheiro Do pai E o pai fala Filho Vamos para a empresa Aprender Para você saber Tocar os negócios Não quero saber Dos seus negócios Mas o filho novo 16 anos Quando chega 18 anos Ele fala Papai me ensina Tudo que você sabe Ele aprende Então ele também Atingiu a maioridade Quando chegar na hora O pai está bem doente Quer passar os negócios Para quem Ele vai passar os negócios Não é para quem Só quem atingiu a maioridade É para aquele Que tem interesse Pelas coisas do pai Então não é só Crescer em vida Você pode até Ter idade Certa maturidade espiritual A questão é Você tem interesse Nas coisas da casa de Deus Você está envolvido Essa é a questão Todo mundo quer entrar no reino Se eu perguntar para vocês Quem quer entrar no reino Eu, eu, eu No reino para quê? Se hoje você não foi treinado O que é a vida da igreja? A vida da igreja é um treinamento Para você saber tocar os negócios do pai Um dia quando Jesus voltar O pai vai entregar os negócios dele para nós Que é reinar no reino Reinar juntamente com ele Então duas coisas temos que fazer Crescer em vida Número um Número dois Aprender a tocar os negócios de Deus E isso corresponde Ao que está em Mateus capítulo 25 Primeiro Ter azeite na vasilha Que é crescer em vida Ter espírito em nós Segundo Saber negociar os talentos É tocar os negócios de Deus Então aproveitem o tempo Que você tem hoje na igreja O tempo corre Eu me lembro quando eu era bem jovenzinho Eu via Em Porto Alegre A gente queria ouvir os jogos De futebol Tudo era onda curta naquele tempo A gente morava em Carazinho Ter Rio Grande do Sul As ondas médias Lá a rádio Carazinho Não transmitia os jogos Então a gente ouvia Rádio Guaíba De Porto Alegre Rádio Gaúcha De Porto Alegre Rádio Jovem Pan De São Paulo Rádio Bandeirantes Então tudo onda curta Daí vem trava Muitos jovens Nem sabem o que é onda curta AM é onda média Sabia disso? AM FM É frequência modulada Então não é por comprimento É frequência Agora tinha as ondas curtas Que vem lá dos Estados Unidos Por que que eu Why do I know how to speak English? Where did I learn my English? Onde que eu aprendi meu inglês? Desde a adolescência Criancinha Eu ouvia a voz da América This is the voice of America Broadcasting from Washington DC Eu ouvia Daí pegava a pronúncia Pra aprender Então tem que aproveitar As janelas da oportunidade Tá? Então Eu Daí Eu ouvia Daí Eu gostava de um Locutor Da Rádio Jovem Pan Acho que o da Bandeirantes Daí o jogo estava continuando O jogo estava já 40 minutos já do segundo tempo E falou O tempo passa Fala assim O tempo passa 42 minutos do segundo tempo Uau O tempo passa Então eu me lembro sempre disso E eu digo até hoje O tempo passa O tempo passa 20 anos O tempo passa 40 anos O tempo passa 60 anos O tempo passa Estou com 67 quase Dia 23 de março Estou com 67 anos Não precisa mandar presentes não Tá? O tempo passa O que nós estamos fazendo com o tempo? Quando que nós vamos crescer em vida? Quando que nós vamos aprender a fazer as coisas de Deus? Quando que nós vamos aprender a administrar a casa de Deus? A tocar os negócios do Pai? Quando? Então Pecador A filho Tecnon De filho Tecnon A filho Ruiós Mas não é o fim Deus quer nos fazer herdeiros E pra herdar a casa de Deus Pra herdar o reino de Deus Nós temos que aprender a reinar hoje Eu quero reinar naquele dia Mas hoje eu não consigo reinar sobre o meu nervosismo Eu não consigo reinar sobre a minha ansiedade Eu não consigo reinar sobre os meus impulsos Eu não consigo reinar sobre o meu temperamento Eu não consigo reinar sobre a minha vontade de brigar com a minha esposa Com o meu marido Eu não consigo reinar sobre a minha 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 o que? Não, já falei a ansiedade Mas pode ser ansiedade duas vezes Quando você é muito ansioso É ansioso duas vezes Sobre as concupiscências Sobre os pecados Sobre a raiva Eu não consigo reinar sobre o meu pavio curto Eu quero reinar com Jesus? Tem que aprender a reinar agora Reinar em vida Eu não consigo reinar sobre a minha vontade de comprar coisas Eu vejo uma propaganda Eu tenho que ir para o shopping Eu tenho que comprar Uma irmã uma vez lá no Peru Dentro da van Irmão Estras Irmão Estras Ajuda-me Ajuda-me Eu não sei porquê Quando eu vou ao centro comercial Eu quero comprar coisas Quero comprar coisas Irmão Invoca Irmã Invoca o nome do Senhor Sim, irmão Mas quando eu entro na tienda Tienda e loja Então Eu tenho uma coisa que quero comprar Mas eu não preciso Veio esta coisa E eu invoco Oh, Senhor Jesus Oh, Senhor Jesus Oh, Senhor Jesus Que tipo de invocar é esse? Eu não consigo reinar sobre a minha vontade de comprar coisas Eu não consigo reinar Aquilo nunca me controla E tem os vícios, né? Eu não condeno ninguém, tá? Eu sei que o Espírito Santo precisa te dar poder Eu sei que tem irmãos Estão na vida da igreja Até hoje bebem Até hoje fumam Deus tem que te libertar Não condeno ninguém Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Nós vamos ver hoje aqui Não é para julgar nem condenar Nós temos que orar pelos irmãos Amar os irmãos Que Deus dê forças para cada um Um irmão é forte nisso Mas é fraco naquilo Outro é fraco aqui Mas é forte ali Não é por isso que nós estamos no corpo Para ajudar uns aos outros Um jogador de futebol pode ser muito bom Mas ele tem certas fraquezas Daí o outro jogador que tem que entrar é cobrir ele Cobri-lo Então nós estamos aqui hoje Queridos irmãos Na vida do corpo Então Deus tem um plano para nós individualmente Deus tem um plano para nós individualmente Então ele nos salvou Falei assim Ele nos redimiu Pela sua propiciação Ele obteve o perdão dos nossos pecados Ele obteve por nós a justificação e a reconciliação Mas tem muito mais Ele nos colocou na igreja Para terminar o processo Em nós O processo de alcançar o objetivo dele Ele quer levar esse homem caído A glorificação Quer torná-lo um verdadeiro herdeiro Então ele nos colocou na igreja Para quê? Para nos santificar Santificar Não é Só não cometer pecados Santificar não é só Não é se isolar do mundo E ficar dentro de um convento Dentro de um monastério Não Muita gente acha que santo É aquele que não faz nada errado Não é isso Santo é aquele que tem mais elementos De Deus Santo é aquele que está separado Posicionalmente Separado posicionalmente Mas não é só isso Dentro dele tem que ter elementos de Deus Quando Deus nos santifica Ele nos acrescenta mais a sua vida E nos acrescenta mais a sua natureza E aí nós somos transformados De glória em glória Pela renovação da nossa mente Daí nós somos conformados E no final nós somos glorificados Aí parece que terminou tudo Esse é o fim de Romanos 8 Glorificação Mas esse é só aspecto individual Deus está fazendo Queridos irmãos Um trabalho precioso Um trabalho pessoal Personalizado em cada um de nós O jeito que ele trabalha em mim É diferente Do jeito que ele trabalha no Ivanê É diferente E é diferente também Do jeito que ele trabalha na Dinim Minha esposa Somos marido e esposa Mas trabalha de maneira diferente É diferente de maneira que ele trabalha no Hamilton Somos cooperadores juntos Deus trabalha de maneira diferente em cada um Deus quer nos levar todos para a glorificação Esse é o aspecto individual Então queridos irmãos Capítulos 1 a 8 de Romanos Nos mostra todo o processo E eu falei nos últimos meses Desde setembro Que nós na vida da igreja Não podemos ser superficiais Especialmente nós na vida da igreja Que recebemos esse legado de Deus Essa herança Das verdades A igreja É a casa de Deus vivo A coluna e o baluarte da verdade Aqui Deus nos deu a verdade As verdades profundas A economia neotestamentária de Deus Nós temos que valorizar isso Nós não podemos ser vítimas Desse mundo imediatista de hoje Tudo é superficial Tudo é para agora Tudo é instantâneo É o bem-estar É a saúde É o dinheiro É nisso que foca todo o cristianismo hoje Curar as pessoas Agora Tem que curar agora Deus cura Cura Parece que Paulo, por exemplo Ele pediu para Deus curar Deus não curou O colega dele De viagem Trófimo Paulo Ele tinha Quando ele andava por aí O pessoal ficava doente O pessoal pegava O lenço de Paulo O avental dele E levava E colocava nas pessoas E as pessoas ficavam curadas Mas no final do ministério do Paulo Isso foi no início do ministério do Paulo No final do ministério do Paulo Tinha um cooperador de Paulo Chamado Trófimo Estava viajando com ele De repente Lá em Mileto Ficou doente Sei lá que doença que ele teve Se foi gripe Se foi Diarreia Sei lá Comeu um negócio Que não caiu bem Não sei Daí Paulo fala assim Trófimo deixei em Mileto Doente Paulo Que negócio é esse? Por que não pegou seu lenço E pá Em cima do Trófimo? Por que não pôs a mão Sobre ele e o curou? Um dia ainda quero ter a oportunidade De compartilhar com vocês Uma mensagem sobre a cura O verdadeiro significado da cura Hoje o entendimento da cura É totalmente errado Existe cura sim Mas não como hoje se vê Então queridos irmãos Queridos irmãos Deus hoje Nos colocou Na vida da igreja Deus nos salvou A cada um de nós Deus quer nos glorificar Mas isso é no aspecto Individual Esse é o processo Completo pelo qual Deus quer atingir o seu propósito Para nós individualmente Mas o objetivo de Deus Não é individual Deus não quer um monte De gigantes espirituais Individuais O que Deus quer É tomar todos os indivíduos Em quem ele está trabalhando Transformando Glorificando Um dia que ele vai glorificar Conformando Quer colocar todos juntos Na vida coletiva da igreja Que é o corpo de Cristo O objetivo final de Deus É a vida do corpo de Cristo É a vida coletiva Da igreja Não a vida individual Se fosse a vida individual Não deveríamos estar aqui Cada um em sua casa Lendo a Bíblia Cantando e orando Eu seria o suficiente Mas Deus sempre A vontade que é feita nos céus Ele quer fazer aqui na terra Quando fala aqui na terra É muito vago É na sua casa Na sua vida Nos seus negócios No seu carro Então o que ele fez Ele nos colocou Na vida coletiva da igreja E na vida do corpo Então Romanos 12 a 16 Nos mostram Esses cinco capítulos Mostram O propósito Da salvação plena De Deus Romanos 1 a 8 Nos mostra o processo Da salvação plena De Deus De pecador A filho Imaturo De filho imaturo A filho maduro E de filho maduro A herdeiro Nos mostra o processo Da encarnação de Cristo Do viver humano de Cristo Sua morte Ressurreição e ascensão Ou seja Sua redenção por nós A propiciação Que ele realizou Obtendo por nós O perdão dos pecados A justificação E a reconciliação Isso é através da sua morte Agora Muito mais através da sua vida Ele quer nos Santificar Separando-nos Colocando mais Dos elementos dele Elementos divinos Da vida e natureza dele Dentro de nós Ele quer nos Transformar Ele quer nos conformar E no final Vai nos glorificar Esse processo Da justificação É no nosso espírito Da santificação Transformação E conformação É na nossa alma E por fim A vida vai chegar No nosso corpo Nosso corpo Para ser glorificado Um item Pitoresco Na última vez Que eu vim aqui Em Campinas Depois da reunião De sábado à noite Nós fomos Comer com alguns irmãos Do Colonial Grill Lá faz uma picanha Muito gostosa Costela no bafo Gostoso E também faz Uma salada De Rúcula Uma cebola Bom demais Boa demais Tem sido uma tradição Aqui em Campinas Depois de sábado à noite A gente comeu lá No Irmão Dong Eu gostava demais Daí a gente comeu Teve muita comunhão E no final Disse Irmão Passa o palito Por favor Fui palitar meu dente Caiu o dente Sabe Quando foi posto o dente Segunda-feira Passada Foi posto o dente De volta A coroa Foi finalizada Seis meses Quando formos glorificados Não vai mais ter coroa Quando entrarmos no reino Eu posso comer Rúcula à vontade Costela à vontade Picanha à vontade Vai ter picanha no reino Viu? E eu vou poder palitar meu dente lá E não vai cair nenhum dente Esse corpo É um corpo de humilhação Fiquei humilhado Caiu 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 meu dente O que eu faço? E era véspera de conferência Eu disse Ah, não tem problema Eu vou falar assim mesmo Não, vai ficar feio Eu disse Não, já estou casado mesmo Deixa Então o propósito Da salvação plena de Deus Qual que é? É a vida do corpo Então é isso que nós vamos falar Esta noite Amanhã de manhã Nós somos membros uns dos outros Como o corpo de Cristo Somos membros uns dos outros Nós temos que nos dar conta disso E nós temos a vida Um do corpo para quê? Para expressar Cristo Nós temos a vida do corpo de Cristo Aqui na terra Não é no céu não É aqui na terra E hoje estamos no lugar chamado Campinas Em Campinas tem a vida do corpo de Cristo Amém E é para expressar o corpo de Cristo Aqui em Campinas Aqui em Campinas Amém E hoje temos irmãos em várias localidades É para expressar o corpo de Cristo Em Valinhos Amém Em Vinhedo Amém Em Montemor Amém Mas também é para expressar o próprio Deus triuno Em nossa vida Isso é Romanos capítulos 12 a 16 A salvação plena de Deus A salvação plena de Deus Tem a primeira metade O aspecto individual De pecador Até herdeiro Desde o perdão dos pecados Até A glorificação Mas isso só é metade A verdadeira salvação completa Ou seja Essa salvação plena de Deus Só se completa Com a vida do corpo Você pode achar-se muito espiritual Olha Eu estou sendo transformado Eu estou lendo a Bíblia Eu estou entendendo a palavra Eu estou desfrutando muito o Senhor Oh, estou ficando maduro Estou ficando bom É Está ficando bom Até o Senhor te colocar Junto com outros irmãos Para você servir com Ele Daí você vai ver que isso não é nada bom Quando você está sozinho Você se acha o tal É uma beleza Mas quando Deus te coloca Para servir com o irmão fulano Beltrano e Cicrano Você vai ter problemas Você não consegue coordenar Você não aceita o que eles falam Você acha que você que está certo Eles estão errados Mesma coisa Um irmão solteiro Uma irmã solteira Você acha muito espiritual Puxa, estou crescendo em vida Até o dia em que ele se casa Depois que casa Ele vai ver Que não é nada espiritual A esposa consegue tirar dele Coisa que ele nunca achava que ele tinha Quer dizer Tirar dele Quer dizer Coisas que estavam escondidas Lá dentro Aparecem E a irmã Se achava muito espiritual Até que se casa Daí o marido Consegue desenterrar dela Tirar até coisas Que ela nunca achava que tinha Daí aparece De onde que apareceu aquilo De onde que apareceu essa minhoca De onde que apareceu esse escorpião De onde que apareceu essa barata É por isso que nós precisamos Da vida coletiva Para aprendermos A viver a vida do corpo Para nós sermos transformados Sozinho Você pode ser transformado Mas nunca vai ser muito transformado Somente quando você Coordena com outros irmãos Serve com outros irmãos É que você é verdadeiramente Transformado Eu acho que me achava muito espiritual O irmão com que eu vou mencionar Não está aqui hoje à noite O Marco Melo E me achava muito espiritual Até que um dia Deus colocou Marco Melo Para trabalhar junto comigo Nós trabalhamos em Sumaré Na Estância Para traduzir a Bíblia E nós dois somos Cricris Em português Então Tem gente que fala assim Eu vou subir para cima Ele diz Ainda bem Imagina se eu pudesse subir para baixo Vamos entrar para dentro? Ainda bem que você explicou Eu pensei que nós íamos entrar para fora Então Quem anda comigo Sofre Porque eu não aguento essas coisas Eu fico falando Então ele é assim também E daí Nas certas interpretações Do texto grego Tem que traduzir assim Ele diz Não é assim Até quando a gente estava Trabalhando junto Em Irving, Texas Estados Unidos A gente tinha tanta raiva Do outro Chegava um momento Que a gente não aguentava Tinha lápis Aqui Eu tirava o lápis nele Esperando que o lápis Ia fincar no coração dele E ele atirava o lápis dele em mim Quer dizer Eu me achava muito espiritual Até que Deus me colocou Para trabalhar com outra pessoa E você sabe De que eu estou falando Tem irmãos Que Deus colocou Para servir junto com você Que você não aguenta Por que tem tanta briga Entre os irmãos responsáveis Por que tem tanta briga Entre os irmãos de serviços Porque a igreja Somos todos espirituais Não deveria haver inveja Não deveria haver ciúmes Não deveria haver fofocas Não é verdade? Não deveria haver mentiras Mas se você lê a Bíblia Em Efésios Primeira Coríntios Só tem esses problemas E a propósito Pela providência divina Nós vamos entrar Em livro de Primeira Coríntios Primeira Coríntios É um verdadeiro festival De problemas Nós só vamos ver problemas Mas daí é no meio dos problemas Que Cristo é destacado Como o poder de Deus E sabedoria de Deus Como a solução De todos os problemas É Cristo Sem Cristo Nós estamos perdidos Sem Cristo Nós estamos ralados Ainda bem que tem Cristo Por isso tem a vida do corpo Deus nos colocou Para servir no corpo Para nós aprendermos A depender mais de Cristo Para ver quão Carente nós somos Quão deficiente nós somos Quão falhos nós somos Daí é nesse momento Que a gente fica desesperado Senhor eu preciso de ti Me salva Senhor Me ajuda Senhor A minha espiritualidade Nesse momento Não serve para nada Por isso que Deus usou A figura do corpo O corpo Tem harmonia no corpo Eu não vejo essa mão Batendo nessa mão E caa dando aqui E caa aqui Puxando o cabelo aqui O corpo é harmônico Todos funcionam De uma maneira muito harmoniosa De uma maneira suave Um cuidando do outro Hoje eu estava tentando descansar um pouquinho Tenho viajado muito ultimamente Muito Até no meio da semana Tive que fazer viagens relâmpago Uma viagem de bate e volta Lá para Fortaleza E antes de ontem Rui Milton e eu Pegamos o avião Fomos para Arasatuba De tarde No dia seguinte de manhã Cinco e meia Pegamos o avião de volta Para ter comunhão Então está passando Cansado fisicamente Daí hoje E no dia anterior Eu trabalhei até as duas e pouco De madrugada Para enviar os comunicados Das conferências Que precisava Ser anunciado Esse fim de semana E levantei às seis horas da manhã Também para terminar E claro Ainda tem as mensagens De Campinas Tem que preparar Ah, é Você ainda prepara a mensagem? Claro que prepara a mensagem Gastei horas preparando a palavra Não é assim Tem que cozinhar É sério O que eu vou falar lá em Campinas? O que eu vou falar para os irmãos? E ainda tem a conferência na estância Então Daí estava hoje Tentando descansar um pouquinho E Começou a coçar o nariz Puxa Eu estava pegando um sono No nariz Começou a coçar Daí tive que coçar Daí acordei Estava querendo dormir de novo Coçou aqui atrás da cabeça Daí fui coçar E ainda acordei de novo Me deixa dormir? Não Coçou O dedo vai lá Esse é o corpo Nós temos que nos coçar Uns aos outros Uma nova revelação É a vida do corpo Então vamos lá Vamos ler alguns versículos Senão a gente não sai daqui Vamos começar com Romanos capítulo 12 Eu vou gastar bastante tempo Queridos irmãos Nos primeiros dois versículos Porque estabelecem a base A base para tudo A base para tudo Romanos capítulo 12 Versículos 1 e 2 Rogo-vos pois irmãos Pelas misericórdias de Deus Rogo-vos Para a vida do corpo Deus não exige Deus não impõe Deus nos roga Não é nada obrigatório Mas ele roga o que? Paulo roga De que jeito? Pelas misericórdias de Deus Aqui eu preciso fazer uma correção A nossa versão aqui Infelizmente para essa palavra Não está bem traduzida No inglês está bem Se você olhar no grego A palavra aqui não é misericórdias É compaixões É diferente Misericórdia no grego É eleo E compaixão no grego É oictirmos Oictirmos Por exemplo Romanos 9 e 5 Fala o que? Vamos ler Romanos 9 e 5 Perdão 9 e 15 Está vendo? Aqui fala bem distinto É isso que esse versículo fala Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia De quem me aprover Ter misericórdia E compadecer-me-ei De quem me aprover Ter compaixão Então temos a diferença aqui Misericórdia E compaixão É diferente O que é misericórdia? O homem está numa condição Deplorável O homem está numa condição Misericórdia E daí O que Deus demonstra Para esse homem Nessa condição Deplorável E miserável O que Deus demonstra Exteriormente Para esse homem É misericórdia É uma ação exterior É uma ação exterior O homem está numa situação Lamentável Calamitosa Sem esperança Miserável E Deus age Demonstra algo Para esse homem Exteriormente Isso é misericórdia Então a gente fala Do braço da misericórdia Deus tem uma ação Deus vai lá Com o braço da misericórdia Onde o braço do amor Dele não alcançou Deus vai com o braço De misericórdia E traz aquele homem Até onde o amor Dele pode alcançar É uma ação exterior E compaixão O que que é? Compaixão Tem a ver Com o que Pedro Dom que tem falado bastante Tem a ver com Splunk non É algo interior Algo que vem lá Das vísceras É um sentimento interior E geralmente Quando esse sentimento Interior é expressado Vem com gemidos E lágrimas Vem lá de dentro E a pessoa chora É uma coisa Que vem lá de dentro Um suspiro Então A compaixão É mais profunda É algo mais profundo Que a misericórdia Por exemplo Lamentações 3 22 e 23 Vamos ler Infelizmente A nossa versão No antigo testamento Também não está boa Então a gente Precisa corrigir Certas coisas Lamentações Lamentações Capítulo 3 Versículos 22 e 23 Aqui fala As misericórdia As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Na verdade A palavra hebraica São duas palavras Bem diferentes Se você for Para a versão Tem versões A nossa versão Na verdade É uma das melhores Mas alguns versículos Não estão bem Então você precisa ir Para outras versões Daí você consegue Ver a diferença No hebraico Está assim A bondade Do Senhor As bondades Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos A palavra aqui No hebraico É Shesed Que significa Bondade Benignidade Beneficência É fazer o bem Então A bondade A benignidade Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Por quê? Porque as suas Compaixões Não tem fim Não é misericórdia É compaixões Tudo no plural A palavra hebraica É Hashan Significa Vísceras Ventre Intestinos É o esplâncron É o esplâncron De Deus Tá Deus é bondoso Para conosco É a bondade Dele A causa De não sermos Consumidos Por quê? Porque lá dentro De Deus Tem a compaixão Dele E a compaixão Dele Não tem fim Tá Então queridos irmãos Essa palavra Misericórdia Olha só Olha só Na nossa versão Aqui eu vou voltar Para romanos Às vezes irmãos Para Por causa do português Para sofisticar um pouquinho Eles cortam fora Certas coisas Olha só Que interessante Rogo-vos Pois irmãos Tá no plural Aqui ó Pelas misericórdias De Deus A palavra certa É pelas compaixões De Deus Ou seja O rogo de Deus Vem lá de dentro Paulo Tá rogando Aqui Em nome De Deus Não tá rogando Por si Tá rogando Desde Lá de dentro De Deus Pelas suas compaixões Por que que tá Compaixões No plural Porque tem um monte De coisas O que que Deus fez Por nós Ele nos escolheu Nisso temos A compaixão Dele Ele nos chamou Nisso nós temos A compaixão Dele Ele nos salvou Nisso nós temos A compaixão Dele Ele deu a vida Dele por nós Ele deu as riquezas Dele por nós Pra nós desfrutarmos Isso nós temos A compaixão Dele E ele nos escolheu Para sermos A expressão Dele Nisso nós temos A compaixão Dele Então através De todas Essas compaixões Paulo nos roga Pra fazer o que? Para apresentar O nosso Corpo Na verdade Irmãos Aqui também Por causa Do bom português Se você olhar A versão Anterior De João Ferreira De Almeida Revista atualizada Essa aqui Já foi mais atualizada As versões anteriores Fala Apresenteis Os vossos Corpos Tá no plural Aqui eles colocaram No singular Porque é o português Mais bonito Não é um corpo São corpos O rogo É pessoal Você tem que apresentar Seu corpo Você tem que apresentar Seu corpo Você tem que apresentar Seu corpo São um monte De corpos Não é um corpo Quando Deus roga É um monte De corpos Cada um Tem que apresentar O seu corpo Assim como Fala mais tarde Somos muitos Membros Não é um só membro É muitos Membros Mas um só corpo Coletivo Mas aqui Paulo pede Para que cada um Apresente o seu corpo Então são Apresentei os vossos Corpos O apresentar aqui Vamos ler Romanos 6 Versículo 13 Romanos 6 Versículo 13 Vou ler o 12 também Não reine portanto O pecado em vosso Corpo mortal De maneira que Obedeçais As suas paixões Nem ofereçais Cada um Nem apresenteis Cada um É a mesma palavra Os membros Do seu corpo Ao pecado Como instrumento De iniquidade A palavra grega É como armas De iniquidade O seu corpo É usado Como uma arma Mas oferecei-vos A Deus Como ressurrectos Dentre os mortos E os vossos Membros A Deus Como armas De justiça Versículo 19 Falo como homem Por causa Da fraqueza Da vossa carne Assim como ofereceste Os vossos membros Para a escravidão Da impureza E da maldade Para a maldade Assim oferecei agora Os vossos membros Para servirem A justiça Para a santificação Ou seja Antes Nossos membros Membros do nosso corpo Eram para a injustiça Era para a iniquidade Mas agora Os membros Do nosso corpo São armas Da justiça E estamos agora Servindo a justiça Para a santificação Então Todo o nosso ser Quando fala Apresentar Embora fale aqui Apresentei os vossos corpos Na verdade Nós temos que apresentar Nosso espírito Alma E corpo Em Marcos 12 Jesus não falou Amará o Senhor Teu Deus De que? De todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças E de todo o teu entendimento Aqui tem o espírito Alma e corpo Nós temos que apresentar Todo o nosso ser ao Senhor O meu corpo A minha alma Que inclui a minha mente E a emoção e vontade E o meu espírito Apresentar Né? Então A prova disso está aqui Versículo 1 Fala Apresenteis Os vossos corpos Versículo 2 Fala Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Tá vendo? A mente É a parte liderante Da alma Então tem que apresentar A alma Versículo 11 O que que fala Versículo 11? No zelo Não sejais remissos Seja e fervorós De espírito Então tem que apresentar Corpo Alma E Espírito É interessante aqui Irmãos A palavra corpos No plural O que quer dizer isso? Somos muitos corpos Mas olha só Apresenteis os vossos corpos Por Quantos sacrifícios? Um Ah Aí que está São muitos corpos Mas quando nós juntamos Nos juntamos É só um sacrifício Isso é a vida do corpo Deus não tira Sua individualidade O Beto Continua sendo Beto O Ezra Continua sendo Ezra E o Abdias Continua sendo O Abdias Embora às vezes Pode ser um Abnoite Eu gosto Eu gosto De brincar assim Com ele Abdias e Abnoite Amém? Sabia que Abdias É o Obadias Obadias É a Bíblia evangélica Bíblia católica É Abdias Tá vendo? Isso aqui Quem que falou pra nós Um dia? Ah foi aqui né Foi aqui Foi o O reverendo Assir É interessante Cada um ainda Mantém a sua individualidade Por isso são corpos Isso que é bonito A diversidade No corpo de Cristo Imagine se todo mundo Aqui fosse Ezra Se tivesse aqui Uns 300 Ezra Deus me livre Deus me livre Nem eu às vezes Me aguento A diversidade No corpo de Cristo Que é bonito Que é bonita Cada um Com a sua individualidade Cada um Com as suas características Cada um Com as suas esquisitices Cada um Com as suas peculiaridades Isso que torna O corpo bonito Mas somos só Um sacrifício vivo Um sacrifício vivo O nosso serviço No corpo Irmão Isso é o princípio Básico Nosso serviço No corpo Não deve ser Muitos serviços Individuais Cada um Fazendo o seu Serviço individual Cada um Num cantinho Fazendo o seu Serviço Não são serviços Separados Ah, o meu serviço É o meu serviço Você não se Intrometa no meu serviço Isso é meu serviço Não são serviços Separados E não são Serviços Independentes Hoje Entre os vários Grupos cristãos Existem os ministérios Independentes Esse ministério É só meu Ninguém toca Não O nosso serviço Está dentro Do contexto Do corpo de Cristo É um só serviço Um só sacrifício É o único serviço Do único corpo de Cristo Nós temos o ministério Nós temos o ministério Das mulheres O ministério Das mulheres Não é uma coisa A parte O ministério Das mulheres Está dentro Do ministério Do corpo de Cristo O ministério Dos jovens Não é uma coisa A parte Separada Mas está dentro Do serviço Do corpo de Cristo Essa visão Nós precisamos ter Senão O nosso serviço Pode se tornar Um câncer Eu me lembro Uma vez Nem vou mencionar Igreja Tá Tem um irmão Que ofertou O equipamento De som E os instrumentos Para a igreja Ofertou Para a igreja Graças a Deus Puxa Quanto amor Mas só ele podia mexer Só ele podia mexer Ninguém mais podia Nem tocar Eu que só Ele ofertou Mas só ele podia mexer Então isso aqui Isso é um serviço Separado Individual Independente Não é normal isso Não tem nenhum serviço Que é propriedade Sua Nós todos Somos membros Do corpo de Cristo E é sacrifício Apresenteis Os vossos corpos Por sacrifício Vivo É diferente No antigo testamento No antigo testamento O sacrifício Era morto Era emolado E era algo morto Mas hoje Nós somos sacrifício Vivo Por quê? Sim Nós morremos também Mas ressuscitamos Essa é a diferença O nosso serviço Hoje É em Ressurreição Então queridos irmãos Aqui está outro princípio Sem Morte Não tem vida Por quê Que muitas vezes O serviço na igreja No corpo Não dá certo Porque nós não morremos É o velho homem Que está servindo Daí não dá certo Nós precisamos Ser um sacrifício Vivo Sacrifício quer dizer Tem que morrer Vivo quer dizer o quê? Ressuscitou Moisés Queria servir a Deus Aos 40 anos saiu Eu sou o salvador da pátria Você está judiando Do meu irmão E pá Um golpe de Kung Fu E o egípcio Pum Cai morto E ele enterra o egípcio Com o rabo de fora Com o dedão do pé de fora Daí no dia seguinte Foi descoberto Daí passando uns dias lá Moisés foi apartar Mais uma briga E o pessoal falou Quer me matar também Como matou o cara lá Daí Ele deu no pé Ele queria servir Mas não era um sacrifício ainda Deus teve que fazer ele morrer E quanto tempo Levou para ele morrer? 40 anos E quanto tempo Levou para o povo de Israel morrer? 40 anos Irmãos Eu não tenho 40 anos Nem você Pedro fala isso direto Pedro fala assim Irmãos Eu não tenho mais 40 anos Para rodar no deserto Nem o Wesley Ele me leva junto ainda Você tem 40 anos Para rodar no deserto? Não Nós temos que morrer Irmãos Por isso que nós temos A cruz de Cristo E a primeira palavra Que nós falamos em 1 Coríntios É a cruz de Cristo Eu preciso morrer Mas graças ao Senhor Nós temos hoje Nós estamos vivendo hoje Na era do Espírito Eu posso ressuscitar Sem morte Não há ressurreição Sem morte Não há vida Na vida do corpo Sim Vamos servir Mas eu preciso morrer primeiro Se eu servir com o meu velho homem Só vou trazer problemas Para a igreja Eu preciso morrer O velho Esdras Precisa morrer E eu vou dizer para vocês Queridos irmãos Nesses últimos anos Últimas décadas A minha experiência tem sido Morrer Morrer E morrer É duro É duro morrer Especialmente se você é capaz É duro abrir mão Da sua capacidade É duro reconhecer Que você está errado Ou você não está errado Mas é duro ter que ceder Para algo que você acha Que não é tão bom Mas por causa do corpo Nós temos que aprender a ceder Por causa da paz na igreja Paz no corpo de Cristo Então É um sacrifício vivo Vamos falar um pouquinho Sobre sacrifício Vamos ler 1 Pedro 2,5 Esse sacrifício Não é qualquer sacrifício Esse sacrifício É um sacrifício Espiritual 1 Pedro 2,5 Também vós mesmos Como pedras que vivem Está vendo irmãos? Vivem Não são pedras mortas Nós somos pedras que vivem Sois edificados Casa espiritual Para ser de sacerdócio santo Afim de oferecer Sacrifícios espirituais Nós nos apresentamos Apresentamos nossos corpos Por sacrifício vivo Esse sacrifício vivo É um sacrifício É um sacrifício espiritual Está vendo? Mesma palavra aqui Agradáveis a Deus Por intermédio de Jesus Cristo Esse sacrifício Tem três aspectos Primeiro A primeira coisa Que nós oferecemos Ao Senhor Como sacrifício É Cristo Cristo É a realidade De todo o sacrifício Do Antigo Testamento Quais são os sacrifícios Que havia no Antigo Testamento? Primeiro Qual que é? Holocausto Nisso também irmão Nós temos que nos aprofundar Segundo Vamos lá Me ajudem Oferta de Manjares Quem falou manjares? Ó, muito bom Jovem, ó Terceiro Oferta Pacífica Depois Oferta pelo Pecado E oferta pela culpa Irmãos Todos nós Precisamos nos aprofundar nisso Precisamos conhecer bem O tabernáculo Toda a mobília Do tabernáculo O que significa Suas medidas Que mobília Que havia O significado espiritual Que está em Levítico Precisamos conhecer Os sacrifícios Cristo É a nossa oferta Então a primeira coisa Que nós ofertamos Como sacrifício espiritual Sacrifício vivo É Cristo Cristo é o único Que é a realidade De todas as ofertas Do Antigo Testamento É por isso que hoje Você não precisa mais Ir lá no altar E ofertar uma oferta Queimada Que é o holocausto Você não precisa mais ir lá E ofertar uma oferta De manjares Nem uma oferta pacífica Nem uma oferta pelo pecado Nem uma oferta pela culpa Que é a oferta pela transgressão Não O segundo aspecto Dos sacrifícios espirituais Qual é? São os pecadores Que você leva a salvação Pela sua pregação do Evangelho Romanos 15 e 16 Vamos ler Romanos 15 e 16 Para que seja eu Para que eu seja Ministro de Cristo Jesus Entre os gentios No sagrado encargo Ou no Encargo de Anunciar o Evangelho De Deus Ou no serviço Sacerdotal De anunciar O Evangelho de Deus Ou De anunciar O Evangelho de Deus Como sacerdote De modo que a oferta Dele Está vendo? Oferta deles Que o sacrifício deles Seja aceitável Uma vez santificada Pelo Espírito Santo Então quando nós Apresentamos nossos corpos Para o sacrifício vivo Nos apresentamos a Deus Primeiro que a gente Apresenta é Cristo Outra coisa Através do nosso serviço Nós apresentamos As pessoas Que nós trazemos a Deus Através da pregação Do Evangelho E o terceiro É o que nós Estamos vendo aqui Em Romanos Capítulo 12 É o nosso corpo Os nossos louvores E tudo que nós fazemos Por Deus Então vamos ler Hebreus 13 Hebreus 13 Versículos 15 e 16 Por meio de Jesus Pois ofereçamos a Deus Sempre sacrifício De louvor Que é o fruto De lábios Que confessam O seu nome Não negligencieis Igualmente A prática do bem E a mútua cooperação Pois com tais sacrifícios Deus se comprasse Está vendo? A palavra sacrifício É mencionada duas vezes Quando você canta ao Senhor Você tem que ter a consciência Que você está louvando o Senhor E esse louvor É a adoração a Deus É um sacrifício Agradável a Deus Você se apresenta Apresenta o seu corpo Você está presencialmente Na presença do Senhor Nas reuniões Junto com a congregação E você exercita Esse seu espírito E você canta E aquilo que sai Dos seus lábios Queridos irmãos É O sacrifício De louvor Fruto de lábios Que confessam O seu nome Daí no versículo 16 Fala Da prática do bem O que é a prática do bem? É tudo o que você faz Para Deus Faz para os irmãos Na igreja Você serve os irmãos Seja na recepção Seja na cozinha Seja no transporte Na arrumação Tudo E a mútua cooperação E fala Aqui fala Deus se comprasse De tais sacrifícios Vamos ler Filipenses 4,18 Aqui Paulo agradece Aos Filipenses Recebi tudo E tenho abundância Os Filipenses Ofertaram para Paulo E encaminharam Através de alguém Estou suprido Desde que Epafrodito Me passou as mãos O que me veio Da vossa parte Como aroma suave Como sacrifício Aceitável E aprazível A Deus Os irmãos estão vendo Então apresentar O nosso corpo Para o sacrifício vivo É uma coisa assim Bem completa Por um lado Você oferta Apresenta Cristo Para Deus O Cristo Que você desfruta O Cristo Que é a realidade De todas as ofertas O Cristo É o seu holocausto O Cristo É a oferta De manjares O Cristo O Cristo O Cristo é a oferta Pacífica Oferta pelo pecado Oferta pela transgressão É Cristo que qualifica Você e eu A servirmos a ele Segundo Deus se agrada Quando você Não busca Só o seu desfrute Mas você fala Prega o evangelho Para outras pessoas E as pessoas Que você traz Para Jesus Cristo Você apresenta Como sacrifício Para Deus Ele se agrada disso E terceiro É o que está em Romanos 12 É o seu corpo Os seus lábios O louvor Que sai da sua boca O serviço Que você presta Aos santos Tudo que você faz Para Deus E esse serviço Vamos continuar A leitura de Romanos 12 Por sacrifício santo Que é um sacrifício Separado Especial E agradável a Deus É o que agrada a Deus Que é o vosso Culto racional A palavra grega Não é culto Embora na nossa versão Muitas vezes traduz Como culto Na verdade é Serviço Por que que fala culto? Porque essa palavra Serviço No grego é Latreia Que significa Um serviço De adoração Por isso que o pessoal Usa culto Porque o culto O que que é? Você foi para o culto O culto É o lugar onde você Canta em adoração A Deus Por isso que chama culto Na verdade é Um serviço Em inglês Sunday morning service Serviço De domingo de manhã O culto De domingo de manhã Nos Estados Unidos É chamado serviço Tá? Então é isso aí O culto É um serviço A nossa reunião É um serviço A Deus Você sabia que quando Vem para a reunião Você está servindo a Deus? Então não falte as reuniões Você serve a Deus Especialmente domingo de manhã É um serviço Em adoração a Deus Então esse serviço Que você presta Aos irmãos Quando você serve Os irmãos Transportando os irmãos Ou na recepção Na verdade Você está adorando A Deus É um serviço Levítico É um serviço Sacerdotal E é interessante Que esse serviço Até o capítulo 12 Era exclusividade Dos apóstolos Só os apóstolos Usavam isso para eles Só que a partir Do capítulo 12 Cada membro Tem parte nesse serviço Essa é a vida do corpo Versículo 2 E não vos conformeis Com este século Esse século Já explicamos muitas vezes No passado A palavra é Aion Então na Bíblia Existem duas palavras Para descrever O mundo de hoje A primeira é Cosmos Que envolve Coisas Lugares Pessoas Diferentes eras É o sistema Cósmico Sistema universal Satânico Que ele usa Para Capturar as pessoas Prender as pessoas No seu sistema Só que Esse cosmos Abarca Todas as eras Vai desde o início Até o final Abarca todas as eras E tem todos os departamentos O que é o século? O século É o aspecto Atual Do cosmos É a aparência Atual De hoje Do ano 2019 Qual mês? Mês de fevereiro O que está em voga Hoje? O que está em moda Hoje? De que as pessoas Gostam hoje? Esse é o século Então O século O século De hoje É o século Das ideologias O século Dos eletroeletrônicos O século Da fascinação Por isso e aquilo Sai um celular Sai um iphone Novo Todo mundo Corre atrás Esse é o século A moda A roupa Todas essas coisas Ninguém está Interessado Em comprar Um celular Oh querido Meu Estou vendendo Um celular Quem quer comprar Estou vendendo Por 50 reais Celular De que ano Que é celular? Ano de 1998 Alguém quer? Um tijolão Desse tamanho Alguém quer? Eu estou de graça Nem de graça querem Todo mundo Quer coisa de agora É o aion O século E é muito fácil Nós nos conformarmos Com este século Seguir as normas Desse século É a massificação E Paulo fala Cuidado Isso é uma coisa Que nos impede De servir adequadamente Quando o mundo Entra na igreja E nós nos conformamos Com este século O serviço no corpo É prejudicado Claro Quando falamos do século Do mundo Todo mundo entende Mas também existe O século Religioso Existe hoje Todo um sistema Religioso Quando Paulo Fala Em Gálatas Que o mundo Morreu para mim E eu para o mundo Esse mundo É o mundo Religioso Nós não devemos Nos conformar também Com o mundo Religioso Que existe A maneira Como são feitas As coisas Todo mundo faz assim E nós vamos fazer também Não Todo mundo tem um louvor Desse jeito Nós na igreja Vamos também fazer Não Nós estamos renovando O nosso louvor Sim Mas nós não estamos Nos conformando Com o presente século Nós queremos ter O nosso louvor Vivo Cheio do espírito Podemos até aprender Algumas coisas Com o que existe por aí Mas nós temos que Ter a nossa identidade E louvar o Senhor Louvar o Senhor No espírito Existe o sistema De levantar ofertas Aí do sistema religioso Fica batendo Vamos ofertar Não sei o que lá E usa um monte de coisas Água ungida O católico tem água benta E o evangelho Tem água ungida Algodão ungido Caneta ungida Água lá do Água de Duzentos metros abaixo Do solo Das minas De Minas Gerais Você bebe essa água Deus te abençoe Você vai ficar rico E é vendido Não sei quantos reais Mil reais o litro Daquela água Que os pastores desceram Lá na mina da água Lá embaixo Não sei quantos metros Nas minas de ouro Para tirar Para falar nisso Quem está interessado Quando foi para Israel Trouxe várias Garrafas de água Do Rio Jordão Está em casa Quem quiser E também Óleo para ungir Lá da Israel também Quem quiser Fala comigo Depois da reunião No particular Nós não queremos Conformar com esse sistema Nós temos que ter O temor do Senhor Não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Transformai-vos Irmãos Eu vou dizer uma coisa Irmãos Se dentro da igreja Na igreja Eu sirvo com os irmãos Vinte anos Eu não sou transformado Eu desisto Eu preciso Ser transformado E eu fico feliz Hoje Eu vou dar um testemunho Pessoal Porque os irmãos Estão dizendo para mim Irmão Eza Você está tão diferente Eu preciso mudar mais Mas está tão diferente Com aquele Ezra Duro Rígido De vinte anos atrás O Ezra que emitia medo Embora alguns ainda estão Traumatizados Peço perdão Eu mudei Espero que tenha mudado Espero que se note A minha mudança Porque se depois De vinte anos Servi Eu não mudei nada Irmãos Para que Estão servindo então Eu preciso avançar Preciso ser transformados De que jeito Olha só Segunda Coríntios 3,18 E todos nós Com o rosto Desvendado Contemplando E refletindo Como por espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Como pelo Senhor O Espírito Graças ao Senhor Eu estou vendo Muitos irmãos aqui Que eu conheço Vocês estão sendo transformados O Tadeu está diferente Hein, Tadeu? Claro, está diferente Fisicamente também O Tadeu que eu conheci Anos até O Tadeu magrinho Não é, Tadeu? Mas eu também Eu também era magrinho Eu ainda tenho No meu guarda-roupa Hoje eu tentei Entrar neles O Terno que eu Que eu comprei Em Taiwan Quando fui para lá Nos anos 80 Fui para Taiwan Fiquei lá Dois meses Traduzindo lições Em nova vida E em Taiwan Se fazem Ternos muito bons Ternos personalizados Eu mandei fazer para mim Não consigo entrar mais neles Não consigo mais entrar Desapega Tá bom Tá bom A gente cresce, né? A gente é transformado Físicamente Mas eu espero que também Psicologicamente Espiritualmente Nós sejamos transformados também Então transformar Eu vou dizer De que jeito Nós somos transformados? Pela renovação Então, irmãos Eu vou dizer uma coisa Na igreja No serviço Não podemos ficar velhos O que mata a igreja É a nossa velhice Irmão da liderança Especialmente nós Em Tadeu Os primeiros Eu ouvi um testemunho Muito positivo A respeito de você Ante ontem Não é aura e flama Como o seu papel Foi importante Para a igreja Irmãos Na igreja Nós precisamos Renovar O irmão Dong Era um renovador Ele era um inovador Mesmo as oitenta E poucos anos E poucos anos Ficava do mesmo jeito Sempre buscando novidade O espírito É sempre novo O espírito Não é velho Nosso Deus É sempre novo É vicioso Nós precisamos Renovar Renovar onde? Onde que nós Envelhecemos? É na cabeça Na mente Por isso que eu falo A renovação Da vossa mente Isso é confirmado Por Efésios 4, 23 Efésios 4, 23 Fala E nos renoveis No espírito Da vossa mente No espírito Do vosso entendimento Que é o espírito Da vossa mente Como é que está de tempo aqui? Está bom ainda? Espírito Da vossa mente A nossa mente Precisa ser colocada Sobre o espírito Quando a mente Está sobre a carne É morte Mas quando a mente É colocada Sobre o espírito É vida e paz Tem novidade Romanos 8, 6 Fala A mente colocada Sobre a carne É morte Mas a mente colocada Sobre o espírito É vida e paz Tito 3, 5 Tito 3, 5 Não por obras da justiça Praticadas por nós Mas segundo sua misericórdia Ele nos salvou Mediante o lavar Regenerador Ah E Renovador Do espírito santo Regenerador É quando nós Fomos regenerados Nascemos de novo O espírito nos regenerou Nos fez nascer de novo Mas depois que nós Nascemos de novo Nós podemos envelhecer Mas o espírito Nos renova a cada dia Por isso nós precisamos Andar no espírito Invocar o nome do Senhor Orar Ler a palavra Senão irmãos Nós ficamos velhos Velhos ranzinza Chato Nós precisamos Renovar Renovar no espírito Da vossa mente Isso aí tem a ver Com a nossa alma Renovar o que? É substituir o velho Pelo novo Nós somos Beto é médico Ele sabe Poder explicar melhor Nossas células São renovadas De tempos em tempos Todas nossas células São trocadas Com exceção Da célula do cérebro Nunca são trocadas Morreu Morreu Então nós temos Que atividade Para manter aquelas células Vivas O maior tempo possível Porque uma vez Que morreu uma célula Acabou Mas o recelo De todo o corpo São renovadas 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 São trocadas Louvado seja o Senhor Na renovação Da vossa Mente A mente É protagonista A mente Aqui É o fator Predominante O que você faz Com a sua mente Romanos 8,6 Já falei Você coloca a mente Sobre o espírito É vida E paz Coloca a mente Sobre a carne É morte 1 Coríntios 1,10 Vamos ler 1 Coríntios 1,10 Fala aqui Rogo-vos irmãos Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que faleis todos a mesma coisa E que não haja entre vós divisões Antes Sejais inteiramente Unidos Na mesma Mente Na mesma disposição mental Harmonizados Na vossa mente Ajustados Completos A palavra unido quer dizer Restituídos Restaurados Emendados Completos E na mesma opinião É na mente Que você tem as suas opiniões Ah, isso não está certo não Não concorda com isso Ah, pronto Já tem divisão na igreja Então precisamos renovar Nossa mente Filipenses 4,2 Nós temos aqui Duas irmãs maravilhosas Evode e Sintiq Paulo falou para elas Eu peço Rogo as duas Minhas cooperadoras Por favor Pensem concordemente No Senhor Tenham a mesma cabeça Tenham a mesma mente O problema na igreja Está tudo na mente Quando está todo mundo na mente A igreja está cheia de problemas Por isso precisamos Estar mais no espírito O serviço é no espírito Romanos 15,5 Tem que usar a mente? Tem que usar a mente Se não tem Se não usamos a mente O que nós somos? Somos robôs Não, precisa usar a mente Mas a mente tem que ser renovada Romanos 15,5 Ora o Deus da paciência E da consolação Vos conceda O mesmo sentir A palavra O mesmo pensar A mesma mente De uns para com os outros Segundo Cristo Jesus Nós temos que pensar a mesma coisa Um do outro 1 Coríntios 2,16 Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir? Ah, nós porém temos a mente de Cristo Uau Nós temos que renovar a nossa mente A tal ponto que nós tenhamos a mente de Cristo Louvado seja o Senhor E Filipenses 2,5 Nós não conseguimos sair ainda de Romanos 12,2 Mas não se preocupe Logo em seguida nós vamos decolar Filipenses 2,5 Eu sinto que essa base de Romanos 12,1 e 2 Precisa ser bem lançada Para a gente poder entender o resto Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus A palavra grega é fronel É a mesma mente Que houve também em Cristo Jesus Agora voltemos para Romanos 12,2 A última parte E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos De que jeito? Pela renovação da vossa mente Agora vem uma parte interessante Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita vontade de Deus Um grande dilema Um grande problema Quando servimos o Senhor é Isso é da vontade de Deus ou não? Que decisão tomar? Estivemos em Taiwan agora Eu gostaria de ter uma oportunidade De poder dar um relatório Para vocês sobre Taiwan Nós demos um relatório Para os irmãos Na reunião de serviço Em Montemor Na segunda-feira passada Os irmãos de Kaohsiung Kaohsiung O Taichung Taichung Eles tem um local de reuniões Um prédio de 14 andares Coisa fabulosa Uma coisa bonita demais Com um auditório Acho que é no segundo andar Para 1.200 pessoas 14 andares Quinto andar é o refeitório Sexto andar é a cozinha Décimo segundo Décimo terceiro andar Casa de irmãos Cada andar com uso específico Eles tinham Quando construíram Anos atrás Sabe quantos irmãos Reúnem lá Aos domingos de manhã Regularmente Quer dizer A frequência média 3.500 irmãos Em tantos distritos E subdistritos Bom Anos atrás Eles construíram Um prédio De quatro andares Achavam que ia dar conta Do recado Eles cresceram tanto Que não cabia mais Daí Estavam tentando Construir O prédio E daí O que aconteceu Deu um terremoto Aquele terremoto Eles acharam Que tinha comprometido Toda a fundação E a estrutura Mas graças a Deus Não comprometeu nada Daí eles queriam Construir em cima daquilo Um prédio de 14 andares Daí foram lá Para narrar E procurar Irmão Witness Lee Para perguntar para ele Irmão Lee Nós queremos construir Um local de 14 andares O que você acha? Queremos o seu sentimento Como apóstolo Seu parecer Irmão Lee Estava muito ocupado Aqueles dias Fala assim Se não há morte Não há ressurreição Pode ir embora Daí os irmãos voltaram Coçaram a cabeça O que ele quis dizer? Constrói ou não constrói? Daí alguns irmãos falaram Não, ele falou para não construir A mensagem não construir Porque a nossa vontade De construir Tem que morrer Então não vamos construir Não Daí outros falam Não, ele quis dizer Que tem que construir Se não morreu o velho Não tem o novo Então qual que é a vontade De Deus afinal? Qual que é a vontade De Deus? Essa é a grande pergunta De alguém que serve Irmão Esdras Eu queria saber o seguinte Deus está me chamando Para isso e aquilo Será que é a vontade De Deus? O que a gente fala Para o irmão? É, é a vontade de Deus E se estiver errado? Você levou o irmão Para o caminho errado? Você fala Não, não é a vontade de Deus E se for? Também levou o irmão Para o caminho errado? Como é que a gente vai saber? Isso vem através De conhecer a Deus Pessoalmente Através da experiência Quanto mais você Vivencia o Senhor Por exemplo Com meus pais Eu vi que com o Passar dos anos Eles estavam Cada vez mais Sintonizados Com a vontade de Deus Com o irmão Dong Na sua idade avançada Você pode ver Que ele errava Muito pouco Errar Todo mundo erra ainda Mas errava Muito pouco A taxa de erro É bem menor Porque nós Aprendemos A conhecer a vontade De Deus Então por isso Que fala aqui Nós primeiro Para servir Tem que apresentar Nosso corpo Para o sacrifício vivo Nós precisamos Não nos conformar Com este século Mas precisamos Nos transformar Pela renovação Da nossa mente Porque para conhecer A vontade de Deus Tem que ter uma mente nova Tem que ter a mente de Cristo Sem a mente de Cristo Como é que você vai conhecer A vontade de Deus? Agora vem a palavra-chave Para que experimenteis A palavra do grego É dokimazo Experimentar Não significa Ter experiência Não Experimentar aqui É fazer experiência De laboratório É testar Provar Verificar Se é assim ou não é É só assim Que nós vamos aprender É reconhecer Como genuíno Depois de examinar E aprovado Daí passou um tempo Deu certo Ah Foi a vontade de Deus Obrigado Antes É um leque Era dessa Dessa abertura Será que é a vontade de Deus? É por aqui? Por aqui? Por aqui? Por aqui? Como é que é? Daí você toma Eu sinto pelo Espírito Eu oro Eu acho que é por aqui Acertou Então a próxima vez Já diminuiu o leque Está vendo? A gente está aprendendo Se errou Ah, era para cá E com o tempo Cada vez mais estreito Você vai acertando Cada vez mais É testando E errando E acertando E corrigindo Se arrependendo Por isso que o irmão Dong Nos falava Não tenham medo De errar Tenham comunhão A comunhão Diminui os erros Não tome decisão Sozinho Ou sozinha Busque a comunhão Busque a comunhão Com a sua família Primeiro tem comunhão Com Deus Depois comunhão Com a família Depois comunhão Com os irmãos Essa é a sequência Para diminuir A possibilidade de erro Mas ainda assim Nós vamos errar Muitas vezes E quando erramos Não precisamos ficar Lamentando Vamos nos arrepender Pedir perdão Aprender com o erro E avançar Uma vez Perguntaram para um Grande homem de negócios Um homem bem sucedido Perguntaram para ele Qual é o segredo Do teu sucesso Ele falou É que eu errei Mais que os outros E aprendi o caminho Certo O caminho das pedras Então queridos irmãos Efésios 5.10 Vamos ler Efésios 5.10 Por isso essa palavra Experimentar Quer dizer Provar Testar Teste a vontade de Deus Será que é aqui? Senhor Eu vou por aqui Eu estou sentindo que é Obrigado Senhor Acertei Então você vai aprendendo A tatear Até encontrar o caminho Para conhecer a vontade de Deus Ui errei Perdão Senhor Não era aqui Ah Eu bem sentia Eu tinha um sentimento Que era para ali Mas eu não sei Por que fui levado para aqui Perdoa Senhor Eu vou para ali Próxima vez Entendeu? Mas se você nunca experimentar Nunca vai aprender Efésios 5.10 Provando sempre O que é agradável ao Senhor Experimentando Testando Verificando sempre O que é agradável ao Senhor Você faz uma coisa Ui o Senhor não gostou Me perdoa Senhor Daí fez Obrigado Você gostou Senhor Então provando Sempre o que é agradável ao Senhor Não tem nada definido aqui O negócio é aqui É uma fórmula A 1 mais 2 é 3 Não tem nada Fixo aqui Tem que provar 1 Tessalonicense 5.21 Julgai todas as coisas A palavra grega é a mesma Provai todas as coisas Testai todas as coisas Retende o que é bom O que quer dizer isso? Você vai testar algumas coisas Deu errado É ruim Joga fora Eu vou testar de novo É bom Eu vou reter Tá irmãos? É assim que a gente tem a experiência Daí no final você vai poder aconselhar outros Orientar outros Pela sua experiência Não vai por aqui Eu já fui É um precipício Você vai cair lá embaixo E vai se dar mal Tá? É tudo pela sua experiência Amém? Daí Qual é a vontade de Deus? Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita vontade de Deus A vontade de Deus É o que Paulo fala Nos capítulos 12 13 14 15 16 É A vida do corpo É a vida Coletiva Da igreja O corpo vai produzir A noiva E a noiva Vai produzir o filho varão O Pedro tem falado Bastante sobre o filho varão O que Deus Hoje está buscando Procurando É um vencedor Coletivo Tá vendo? Sempre houve Vencedores individuais Como se fossem Romanos Capítulos 1 a 8 Mas hoje Deus está atrás De um vencedor Coletivo Um filho varão Pela primeira vez Na história da igreja Há uma possibilidade De que surja Um vencedor Coletivo Isso vai vir Através da vida Do corpo Hoje Em muitos grupos Cristãos A ênfase Não é a vida Do corpo É a individualidade É a benção Pessoal É a sua saúde É você ter dinheiro Eu não ouço Nenhuma mensagem De pastores Por mais bem Que eles preguem E tem pastores Que pregam muito bem Tem alguns até Engraçados Mas pregam muito bem São inspiradores Mensagens inspirativas Mas nenhum Tem a visão do corpo Da coletividade Nenhum está preocupado Com a volta do Senhor Todos é para o bem Estar aqui na terra Imediatismo Para agora Para você viver bem Com saúde E com dinheiro Mas ninguém Está preocupado Com a vinda do Senhor Ninguém está preocupado Com a oração Do Pai Nosso Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Na igreja É o único lugar Que eu conheço Onde isso É Focado E nós precisamos Agradecer a Deus Por isso A vontade de Deus É a vida do corpo É a noiva É produzir o vencedor Coletivo Que é O filho Varão Então Rapidinho Vamos ver o resto Que É bem rapidinho Agora Porque pela graça Que me foi dada Digo a cada um Dentre vós Que não pense De si mesmo Além do que convém Você quer servir No corpo? Quer servir Na igreja? Então não pense De si mesmo Além do que convém Não pense Que você É melhor Que os outros Que você Sabe mais Que os outros O grande Problema Na igreja Hoje É quando Você acha Que a sua Opinião É o que Prevalece E você Impõe a sua Opinião Aprendamos A ceder A minha maneira Pode ser a melhor A mais eficaz Em três dias O trabalho Fica pronto O que o outro Irmão está propondo Leva um mês Mas para ter paz Na igreja Eu vou pegar O do irmão Que leva um mês O negócio Ainda vai ser feito Vamos aprender Lições de cruz Mas vai ter paz Na igreja Não estamos aqui Para brigar Para ver Quem é mais eficiente Mais eficaz O que queremos É paz na igreja É a edificação É o amor Entre os irmãos Tá Então Cada um Ninguém deve pensar De si mesmo Além do que convém O que quer dizer isso Aqui então continua Antes pense com moderação Segundo a medida da fé Que Deus repartiu a cada um Cada um tem que saber A sua posição Cada um tem que saber A quantidade de fé que tem E Deus mediu A fé para cada um Usando assim Vamos dizer assim Litros Para um Deus deu um litro de fé Para outro Deu dez litros Para outro De um Um tambor Duzentos litros Então cada um tem que saber Então cada um Não deve pensar De si mesmo Além do que convém E o versículo seguinte Fala Porque Assim como num só corpo Temos muitos membros Mas nem todos Os membros Têm a mesma função Eu preciso saber A minha função Se eu sou um nariz Eu preciso me contentar Com o olfato Eu não preciso dizer Eu sou um nariz Mas também consigo ouvir Eu quero esse ouvido Também quero esse olho Também quero enxergar Eu sou um nariz Muito especial Que enxerga Não Não Deixa os olhos Enxergar Deixa os ouvidos Ouvir Se você é um nariz Você deve Cheirar Não pense de si mesmo Além do que convém Agora O oposto Também é verdadeiro Embora a Bíblia Não fale aqui Mas eu vou Falar agora Nenhum também deve pensar De si mesmo A quem do que convém Menos do que convém Ah, eu não sirvo pra nada Eu sou um fracasso Eu sou Eu não sou nada Ninguém me quer Todo mundo me despreza Eu não sou Ninguém me dá importância Isso é mentira do inimigo Todo membro é importante Ah, eu sou o dedo Minguinho Ah, eu não sou nada Eu não sou o polegar Eu não sou o polegar Eu não sou o indicador Eu não sou o médio Que é o maior de todos Eu não sou o anelar O anel vai nele Não vai em mim Eu sou só o anelar Pois é, mas pra coçar o vidro Preciso de você Hoje existem muitos irmãos Que se desprezam Se escondem Pensam de si mesmo A quem do que convém Por isso que a igreja Ainda não foi edificada Por isso que o corpo de Cristo Não avançou ainda No momento que todos os irmãos Funcionarem O membro Função de cada membro Jesus vai voltar Eu espero que essa palavra Possa despertar O seu espírito Você exercer a sua função O corpo tem muitos membros E precisamos dar a nos conta Nem todos os membros Têm a mesma função Isso aqui eu já falei Por mais de dois anos Quase três anos já Aqui em Campinas Em Sumaré Em Piracicaba Ribeirão Preto Também nas cidades que eu visitei Nas conferências que eu dei Do Brasil inteiro E também na América do Sul De língua espanhola Nosso erro no passado É fazer todo mundo Funcionar Fazer de tudo Esse é o grande erro Eu já fiz no passado Forcei o nariz A enxergar Forcei o nariz A ouvir Forcei o olho A cheirar É por isso que até hoje Tem irmãos que tem medo Sentar na frente Eu entendo que hoje Vai ter irmãos Que vão passar a vida inteira Na igreja Sem se levantar pra falar Mas ele é um membro importante Eu espero que um dia Ele tenha força Pra levantar pra falar Mas eu não vou forçar O Espírito Santo Tem que fazer Vamos sair Pra pregar o Evangelho Todo mundo vai sair Não Não é todo mundo Que vai sair Em Taiwan Puxa coisa maravilhosa Eles crescem 10% ao ano A igreja em Taipé Tem 50 mil irmãos Contando os irmãos Frequência média O domingo de manhã É 13 mil Mas na lista Tem 50 mil Então Alguns vêm Outros faltam E por que eles crescem tanto A meta anual Na ilha inteira É de 10 mil jovens Por ano Que eles querem ganhar No ano passado Parece que fracassaram Ganharam só 8 mil No ano anterior Também fracassaram Ganharam 9 mil Só no ano Retrasado Tiveram sucesso Ganharam 10 mil O que que eles fazem Levantaram estatística Pra nós 30% dos irmãos Assumem um compromisso Fixo Um dia fixo Da semana Sair por uma ou duas horas Pra pregar o Evangelho Na rua E apacentar as pessoas Nas casas É religioso Não é todo mundo 30% Outros apacentam Cada um Tem que encontrar Sua função Não é todo mundo Que tem a mesma função A gente falou também Pros irmãos responsáveis Ah o irmão responsável Tem que ser irmão Faz de tudo O irmão responsável Tem que saber pregar O irmão responsável Tem que saber apacentar O irmão responsável Tem que saber Administrar o local O irmão responsável Tem que saber Fazer as finanças O irmão responsável Tem que fazer gestão Dos recursos humanos O irmão responsável Tem que saber cuidar Do Bucafé O irmão responsável Tem que saber Fazer a expansão Me mostra Quem é esse irmão responsável Que eu quero ir lá Pra Montemor Quem é esse irmão responsável Até hoje não encontrei um Por isso que todo mundo Se intoca Fica escondido Porque a gente exige isso Não Tem um irmão responsável Que é bom pra pregar a palavra Ele tem que se dedicar a palavra Outro é bom pra apacentar Então vai ser o irmão responsável O irmão presbítero O pastor Outro é bom Com as finanças Administração Então vai ser o gestor É o que vem em seguida aqui Assim também nós Conquanto muitos Somos um só corpo Em Cristo Somos muitos Quantos corpos nós somos? Um Temos muitos corpos físicos Mas somos só um corpo de Cristo Essa é a visão que nós temos E que hoje Nos grupos cristãos Não existe essa visão Nós somos um só corpo em Cristo Eu vou dizer uma coisa Tem uma coisa entre nós Que é tão preciosa Tão preciosa Que não tem preço É a irmandade que nós temos no mundo inteiro Daqui a pouco vai ter a conferência na Estância Quando nos reunimos lá Tem uma irmandade Espírito de irmandade Que eu não vejo em lugar nenhum Vem um irmão lá dos Estados Unidos Um irmão que vem lá do Peru A gente se vê A gente se conhece A irmandade que nós temos entre nós Por isso que eu gosto Quando chego aqui Eu saio por aí Abraçando todo mundo Cumprimentando É uma irmandade maravilhosa Um só corpo Somos muitos Mas somos só um corpo Tendo porém diferentes dons Temos diferentes dons Sim Ah sim Sobre a questão de não pensar De ser a mesma Além do que convém Tem dois versículos Que eu quero ler pra vocês Que eu acho que vale a pena Romanos 12,16 Romanos 12,16 Tende o mesmo sentimento Uns para com os outros Em lugar de seres orgulhosos Condescendei Com que é humilde Não seja orgulhoso Não fala assim Deus tem sorte em me ter na igreja Deus é um baita sortudo Sem mim essa igreja não existiria Eu sou a causa da existência dessa igreja Você dá risada Mas tem irmãos que pensam assim Sem mim a igreja deixa de existir Eu aprendi uma lição dessas Eu pensava que sem o Ezra Ma Não teria conferência na instância Porque eu era onipresente Eu era o flash Aqui e ali Sem convivência Na cozinha Resolvendo todos os problemas E daí anos atrás Acho que uns 15 anos atrás Eu torci o pé E o meu tornozelo inchou Fui lá na Naquele termo chamava Enfermaria E o médico falou Não me lembro quem médico me atendeu Você vai ficar de cama Eu disse Não posso ficar de cama Eu preciso cuidar da conferência Você vai ficar de cama Daí fui para a cama E a conferência continuou igual Sem mim Está vendo? Está vendo? Somos apenas membros do seu corpo O corpo funciona O Remilton Falou outro dia Eu dei muita risada Remilton Viajou E a igreja lotou Eu falei Vamos viajar mais vezes Você e eu Vamos ficar fora mais vezes A igreja de Montemor Está crescendo Porque eu estou fora A gente está brincando Mas não é verdade Isso Mas de qualquer maneira O irmão sente muito A nossa falta Então Quando incendei Com o que é humilde Não sejais sábios Aos vossos próprios olhos Filipenses 2, 3 Nada façais Por partidarismo Ou vanglória Mas por humildade Considerando Cada um Os outros Superiores a si mesmo Uau Isso não é fácil Ou seja Dar deferência Para os outros Ontem O Pedro Me escreveu Pedro Don Esdras Eu vou estar na estância Amanhã Que é hoje Sábado Para ver o negócio Da carreta Então Depois Daí de noite Eu vou estar com você Em Campinas Na conferência Daí de noite Eu pego carona Para voltar a São Paulo Logo após a reunião Porque domingo de manhã Eu fui escalado Para falar Para compartilhar Imediatamente Eu tive o sentimento Eu disse Pedro Que tal você Falar hoje à noite A mensagem Amanhã à noite A mensagem Sábado Eu falo Não Não Eu vou lá Para estar com você Deferência Considerando os outros Superiores a si mesmo Sempre cedendo a honra Para outros Isso é bonito Na igreja Não considerar Cada um Sempre o rei O primeiro E assim por diante Né Bom Sobre os dons Voltemos Para romanos Estamos terminando já Tá irmãos Tendo porém Diferentes dons Segundo a graça Que nos foi dada Esses dons São os dons Da vida São os dons Que nós desenvolvemos Pelo crescimento Em vida Em nós Temos os dons Iniciais Que Deus dá Para nós Quando nós Nos convertemos Mas nós Precisamos Desenvolver Esses dons Crescendo em vida E sendo Transformados E esses dons Quando são Desenvolvidos Se tornam Os ministérios Gostaria que Todos vocês Desenvolvam Os seus dons E tenham O seu ministério A igreja O serviço Da igreja Vai avançar Quando todos Vocês Tiverem O seu ministério Mas o ministério Não é individual Particular Não é alguém Que fala assim Oh eu tenho Ministério da música E sai por aí Vendendo CDs E discos Não O meu ministério É para a igreja Hoje existem Muitos cantores Tem o seu ministério O ministério Top Cantam bem demais Mas não é para a igreja É para o seu próprio ganho Ganho financeiro Sua fama E assim por diante O ministério Só tem sentido Quando é exercido Dentro da igreja É para a edificação Do corpo de Cristo E esses dons São dados Segundo a graça Que nos foi dada Então vamos ler 1 Coríntios 12 4 Ora os dons São diversos Mas o espírito É o mesmo Os dons São diversos A diversidade É importante Nós precisamos Aceitar a diversidade Mas a diversidade Vai causar problemas Se o espírito Não é o mesmo Quando o espírito É o mesmo A diversidade Não causa problemas Por isso A ênfase É que tem que ser Nós temos O mesmo Espírito Louvado seja o Senhor 1 Pedro 4 10 Servimos aos outros Cada um conforme O dom Que recebeu Você recebeu o dom? Levante a mão Se você recebeu o dom Amém? Graças a Deus Você precisa Levantar a mão Você recebeu um dom sim E cada um deve Servir Uns aos outros Conforme o dom Que recebeu Como bons Despenseiros Na multiforme Graça de Deus Deus te deu o dom E você tem A obrigação De servir os outros Com o dom Que Deus deu pra você Alguns é pra cozinhar Outros é pra limpar Outros é pra Transportar Outros é pra Ficar na recepção Outros é pra pregar E assim por diante Cada um servindo De acordo Agora Algo muito importante Efésios 4,7 E a graça foi concedida A cada um de nós Segundo a proporção Do dom de Cristo O irmão Dong Explicava isso Muito bem Eu vou também Tentar explicar Vamos comparar Vamos comparar Esses dois versículos Romanos 12,6 E Efésios 4,7 E a luz vai aparecer Romanos 12,6 Fala o que? Tendo porém Diferentes dons Segundo a graça Que nos foi Dada Então os dons aqui São produzidos Pela graça Graça Tá certo? Tendo diferentes dons Segundo a graça Que nos foi dada Deus dá graça Pra nós E nós temos os dons Agora Efésios 4,7 E a graça Foi concedida A cada um Segundo a proporção Do dom de Cristo Estão vendo A ordem? É inversa aqui Agora você precisa Exercer sua mente Agora Romanos 12,6 Fala Que nós recebemos Os dons Segundo a graça Que nos foi dada Ou seja Nós fizemos a graça E os dons São produzidos Agora em Romanos Em Efésios 4,7 Fala Que nós temos Esse dom E esse dom Tem uma proporção Tem um tamanho Então O dom Desse irmão Tem certo tamanho E o dom Do outro irmão Tem um tamanho maior Por quê? Porque ele exercitou Mais aquele dom E aquele dom Daquele irmão É gigantesco Porque ele exerceu demais Estamos falando Um ministerião O dom é Muito grande E a graça É dada De acordo Com o tamanho Do dom Vocês estão entendendo? Em Romanos O dom É dado Segundo a graça Todos que foram salvos Recebem a graça E o graça Dá dom Para nós Mas agora Quando você Exercita o seu dom O seu dom Cresce em tamanho Alguns crescem mais Outros crescem menos Daí para suprir esse dom Deus vai dar graça Se o seu dom É grande Você vai receber Muita graça Se o seu dom É pequeno Você recebe Menos graça Então vou dar um exemplo Para vocês Todos receberam a vida Então você recebeu o braço Tem bíceps E tríceps Está certo? Então o sangue Que você tem Supre O seu bíceps E seu tríceps Tá? Então todos Têm os seus músculos E o sangue Supre Supre igual Agora tem alguém Que vai Faz exercício Vai fazer musculação Faz a musculação E seu bíceps Fica tamanho enorme Tipo Arnold Schwarzenegger Tipo Rambo Bíceps enorme E o outro É um Bill Gates Só fica no escritório Continua com o bícepezinho dele Eu pergunto Qual bíceps Vai receber mais sangue? Qual bíceps Vai receber mais sangue? O bíceps grande Está vendo? Estão vendo aqui? Quanto maior O tamanho do músculo Mais sangue Vai receber Mesma coisa Todos nós recebemos Dons Porque recebemos A graça Mas quando você Usa o seu dom O seu dom Cresce em tamanho Você vai receber Mais graça Para suprir O seu dom Por isso que Quem serve O Senhor Desfruta Muito Da graça Do Senhor Quem exercita O seu dom O seu dom Cresce Tem um ministério Você recebe Porção dobrada Triplicada Da graça Do Senhor Amém? Então esse é o significado Aqui Agora vamos concluir Tendo porém Diferentes dons Segundo a graça Que nos foi dada Se profecia Seja segundo A proporção Da fé Aqui Quero que vocês Observem Cada um No seu nicho Se ministério Na verdade Ministério aqui é Diaconia A palavra é Serviço Se serviço Dedique-se Ao serviço Se é o serviço De cozinha Dedique-se ao serviço De cozinha Faça a melhor comida Para os irmãos Ou que ensina Esmere-se no fazê-lo Ou que exorta Faça-o com dedicação Aqui não é todo mundo Fazendo tudo não Cada um fazendo Aquilo que Deus Deu para cada um O grande problema É você identificar O que Deus Deu para você E você fazer Aquilo Que Deus Deu para você E fazer bem feito Você gosta Daquilo Porque você É a sua praia Deus deu para você E aqui nós vemos Coisas interessantes Aqui A profecia O ensino E a exortação A profecia Você recebe A revelação De Deus Daí você profetiza Fala a palavra Profética De acordo Com a revelação De Deus Agora o que ensina Não recebe A revelação De Deus Ele ensina O que aprendeu Do irmão Que profetizou Vocês não entenderam? Você vê A cooperação aqui Quem recebe A revelação A palavra profética É o que profetiza E ele profetiza Agora O que ensina Ensina para os outros O que ouviu Da palavra Da profecia E o que exorta Faz o que? O que exorta Pega o que ele ouviu Da profecia E o que ensina E exorta Os irmãos Para poder caminhar No caminho certo É uma cooperação aqui Continuando O que contribui O que oferta Com liberalidade O que preside Com diligência E quem exerce Misericórdia Com alegria Então eu termino aqui Opa O título Volta o título A vida coletiva Da igreja A função De cada membro Tem uma parte Que eu vou deixar Para amanhã de manhã Que é Romano 16 É o final Dessa sessão Daí amanhã Eu vou entrar Na segunda parte Que é a vida coletiva Da igreja Na vida coletiva Da igreja Além de cada membro Exercer sua função Nós temos a expressão Das virtudes divinas A vida coletiva Da igreja É um lugar onde O nosso Deus triuno É expressado O amor A paciência O perdão Todas essas virtudes São expressadas Amém? Deus abençoe as igrejas E que nós Possamos viver A vida coletiva Da igreja É para isso Que Deus nos deu A salvação plena Deus nos passa Aquele processo Desde a nossa Desde o perdão Dos pecados Até a glorificação Para nós vivermos A vida coletiva Da igreja Vamos ficar de pé E compartilhar Em pequenos grupos